Cerveja Lenta News, um jornal moderno, dinâmico, inovador, com a missão de aproximar você do mundo cervejeiro, de segunda a sexta, pelo canal do Cerveja Lenta. Colorado lança cerveja em homenagem à Tarsila do Amaral, quadro vendedor de frutas, ganha aromas e sabores com rótulo em edição limitada. Para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna, a cervejaria Colorado lançou uma cerveja especial, que carrega a brasilidade em sua essência e homenageia um dos maiores expoentes da nossa cultura, a pintora Tarsila do Amaral. Inspirada no clássico quadro vendedor de frutas, a Colorado Tarsila é uma Caterine Soul, o único estilo de cerveja brasileiro com o abacaxi sendo o protagonista no paladar e o coco no aroma. Fala pessoal, eu sou o Haroldo do Cerveja Lenta, passando aqui para convidar todo mundo a assistir o podcast Cerveja Lenta, todas as terças-feiras ao vivo, pelo canal do YouTube do Cerveja Lenta. Combinação que traz para a cerveja um equilíbrio entre a acidez cítrica e o aroma doce. Elaborada à base de trigo, leve e refrescante com acidez lática, limpa e equilibrada pela adição de frutas pescas. A Colorado Tarsila tem baixo teor alcoólico de 4% e baixo amargor. Além disso, tem corpo leve e carbonatação moderadamente alta. A Colorado Tarsila estará disponível na próxima semana nos bares do Urso. Posteriormente, o consumidor também poderá adquirir a garrafa de 600ml pelo Empório da Cerveja, com entrega para todo o Brasil. Deixe para lá todas as suas preocupações. Esqueça o chefe, as dívidas, o trânsito. Vá a seu bar preferido e peça aquela cerveja. Isso mesmo, uma serva bem geladinha, daquelas que a garrafa fica parecendo que está suada. E aceite o conselho. Aprecie com moderação. E beba muito, mas muito devagar, curtindo a bebida, desfrutando desse momento maravilhoso. É isso que nós do Cerveja Lenta sugerimos. E beba muito, mas muito devagar ou menos. E mais muito devagar, curtindo o Rio de Janeiro. E beba muito, mas que o Pinheiro também é um vídeo que está fazendo isso. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.